Eu não sou médico. Eu sou médium. Já vi milhares com problemas de câncer, doenças terminais, que na primeira intervenção já recebem a cura. Mas, por tanto que existe de luz e de fenômeno, existe a sombra também. E quando eu comecei a chorar, ele falou pra mim, você quer que a sua mãe morra? Então você tem que colaborar. Porque se você não colaborar, a sua mãe vai morrer. E você vai ser responsável porque você pode curar a sua mãe. Esse lugar não é um lugar de cura. Esse lugar está corrompido. O João de Deus não é de Deus. Assassinatos, distorções e ameaças. Havia um controle que passava dos portões da casa do Inácio. É melhor não falar nada porque ele é um cara muito poderoso. Ele tinha esse contato com o lado obscuro dos poderes. Um gangster clássico. Ele rouba muito mais do que a sua fé. Mais de 80 mulheres denunciaram abusos sexuais que teriam sido cometidos pelo médico. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu sei o que aconteceu. Você era induzido. Você ia fazendo. Ele usava da fé das pessoas e da vulnerabilidade extrema dessas mulheres. Eu nunca me conformei com o que ele fez comigo. Eu transformei a minha dor em força. Como que em 25 anos de casa eu nunca vi nada? A hora que a gente descobre a sombra de alguém, essa sombra torna-se muito mais importante do que a luz. Ele precisa pagar pelo que ele fez. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti